Amém. 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 Agora o meu ensino é um live esseعدão. Selamat beraktivitas, selamat bertugas dan semuanya, seluruh tender, semoga pada hari ini menghasilkan dan mensukseskan tujuan daripada saya belajar, menghasilkan buah karya terbaiknya buat semua, ataupun momen bahagianya dari kedua memplay yang sedang berbahagia di kesempatan hari ini. Baik, langsung aja padang Asuga setelah terdengar alunan musik tanpa sair dua tembang, betul-betul instrumental yang punya Asuga, saat ini kebetulan sekali merupakan kebahagiaan untuk dokumentasi, ataupun di momen bahagianya diabadikan langsung oleh Asuga Production dan juga melalui live streamingnya Asuga Production. Silahkan di klik di handphone anda semuanya untuk dukungan di subscribe, klik kolom komentarnya juga, sangat kami harapkan sekali semuanya. Oke, kesempatan ngasih yang hari ini satu tembang ke depan. Iya, boleh buat yang punya Asuga Pro, selamat bertugas aja, selamat kutak ketik ya. Hehehe, aduh ini huswe tanya, aduh Asuga Production, Asuga Production, yang sedang ketak ketik ya, oke. Aduh, oke, boleh untuk warga masyarakat, pasangan terkasih juga ya. Kang Agus, oke, ayah Ndrum, selamat bertugas ya, simpel lagu. Kepala sebuah umatnya, jaga limba sebelum datang yang lima. Pertama, jaga muda sebelum tuamu, kedua, jaga kaya sebelum miskinmu, ketiga, ketiga, jaga sempat sebelum sempitmu, Jaga sempat sebelum 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 sempat sebel Música Selagi kau sehat, bekerja yang biat Usia yang muda, jangan kau sia-sia Música Selagi kau kaya, jangan poya-poya Gunakanlah harta, di dalam bertakwa Agar dirimu tidak merugi Dalam hidup yang singkat ini Agar kau tidak menyesal nanti Di saat menghadap ilahi Dari itu pada kawan semua Jaga lima, sebelum datang yang lima Pertama Jaga muda sebelum tuamu Kedua Kedua Jaga kaya sebelum miskinmu Ketiga Kedua Jaga sempat sebelum sempitmu Jaga sehat sebelum sakitmu Jaga hidup sebelum matimu Kedua Kedua Jawan Jangan lupa Kedua Música Selagi kau kaya, jangan boyam-boyam Gunakanlah harta, di dalam bertanggung Agar dirimu tidak melebi Di saat yang singkat ini Agar kau tidak melebi Tidak berhadap ilahi Tetapi kemana semua umatnya Jangan jangka lima, selalu datang yang lima Pertama Jaga muda sebelum tuamu Kedua Jaga sebelum miskinmu Ketiga Jaga sempat sebelum sempitmu Jaga sehat sebelum sakitmu Jaga hidup sebelum sakitmu Oke Satu tembang di kesempatan Ini gara-gara ini Gara-gara mic Gara-gara mic ya Bog Harus segala stabil bog Kalau mau dipakai ya Aduh Oke Silahkan kebetulan pengantin sudah siap setemba Silahkan sudah ganti Oke Selamat Berbahagia saja Buat pengantin Terima kasih Buat Andini Wedding Oke Yang memberikan kebahagiaan Buat keluarga besar saja Tentunya untuk pengantin Oke Kebetulan session yang kedua Telah hadir Tiga singer kami sudah siap Untuk menemani keluarga besar saja Nah ini saya mau tanya dulu kepada mas fotografer Ya Ataupun mas kameramen Ini pengantin kelihatannya lagi santai Barangkali mau mendokumentasikan Di momen bahagianya di panggung inah ini Ya Oke Silahkan wa belang Wa Ayo pengantinnya Untuk momen bahagia Kenang-kenangan di panggung disini Buat pengantin Ya Momen yang inah ini Oke Momen yang inah ini Sangat spesial sekali Buat pengantin Ya Boleh? Pengantin boleh? Ditunggu untuk naik ya Untuk kenang-kenangan anak cucu nanti Ya Sebelum kami baca atensi Mungkin pengantin Udah siap? Belum ini? Ayo Wa Wa belang Di Direkomenda Rekomenda Rekomendasikan Di Kuno Aduh Pengantin ayo Udah siap nih Pengen lagu apa pengantin? Boleh? Silahkan untuk naik ya pengantinnya Teman-teman pengantinnya mana ini teman-temannya? Ayo diajak dong temannya Ayo Ayo Buat pengantin Silahkan langsung aja ya Oke Boleh A-a Silahkan Naon Aduh Oke boleh Silahkan langsung aja Buat semuanya Ayo pengantin ayo 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 Sama tetehnya teteh Ini pakar ayunya mana pakar ayunya Ditemenin dong pengantinnya ya Dong Lendon ya Ayo Neng Santi Agustin Ayo silahkan kita summit ya buat pengantinnya Oke Santi Agustus Mangga silahkan langsung aja Santi Agustin Agustino Ayo Ayo buat pengantin dan rekan-rekan dan juga pakar ayu mana pakar ayu Bantu dong pengantinnya ? Bezit Memengang Turu 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 Clique a 정 continuou ok agora 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 o o a o hoje o 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 É a pessoa que eu outro? Alhamdulillah, eu duveli. Artista? 네 Oi, comemorar proc일�ão! لacies Pat sophisticão да Selecon, para a cantar. Ayo, langsung aja. Para a cantar. 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 Sini dong. Sini dong. Di lagu tlenglah. Ngapungu lea. Asing dumung jarang. Naha kedepakan. Diri alaya. Kayak pamun tak. Pada a cantar. Naha asing. Naha betulah. Eh eh. Jangan. Duka tamana. Naha cintana bersinar. Kaputkan. Duka telingkang mana. Selira. Selira. Aina. Aina. Di mana. Ku tersangkan. Selira. Dua cinta. Rekan. Rekannya pengantin. Ayo. Boleh. Terima kasih. Buat yang lagi nonton live streamingnya. Selamat nonton. Mas Renaldi. Sebelah sini dong. Pengantin. Pengantin lagi. Bitu pelayangan. Nuk begat kapakan. Bila nuk lenglah. Ngapungu lea. Asing dumung jarang. Naha kedepakan. Desik. Di hayat. Tayang. Amun. Tak MICHAEL. Naha asing. Apa pula? Gedeh. Tidak. Kaman. Lahan cintana bersinar. Apakah pekatan. Dukatli tamana Salira ayuna Saoio jesai Api di bumi nyalira Salira ayuna Saoio jesai Kute sangka Selira pidua cinta Lagi dong Rekannya pengantin Asuka Terima kasih pengantin Mas sebelah sini Terima kasih Terima kasih Aboleh Bidu ngelayangan Nuh pekat Kok pekat Di langit lengan Ngapungun Lenggan Haasi Nunggara Nihat teci kata Dihat teci kata Dihat teci kata Nuh pekat Keput Salira, Ayana, Ayana, Dimana? Aki, ku getu salira Salira, Ayana, Ayana, Dimana? Kutu sangka, salira me doa cinta Salira, Ayana, Ayana, Dimana? Aki, ku getu salira Salira, Ayana, Ayana, Dimana? Kutu sangka, salira me doa cinta Salira, Ayana, Dimana? Apalagi? Naun, nginahun? Naun, nungan nahun? Ngobor kodok, koi teteh nginahun ya? Alhamdulillah, pengantin badai kamalna pengantin Tapi lumayan suri-suratunya, kayak salgur dari pengantin Lebih indahnya sama teteh pengantinnya Iya, teteh pengantinnya mana? Oh lagi foto-foto dek Oh iya Sini dong, teteh cantik, naik dong ah Foto dulu, boleh? Ayo, satu lagi ya, ngobor kodok Tolong mas, sini dong ya sir dong mas Biar tidak jungjek Pengantin kembali Melik damar mereman Ni surkir-surkidul kalang Tempat ni warung batangan Gemayani randa rambut di abang Tumpakan ni motor bayang Ni batuk si tereg wato Alasan ni ngobor kodok Bagai hal si nyosor ni ngobor mado Rekanya pengantin Yang ini namanya siapa? Apopo Apopo Ini siapa? AAD AAD Terima kasih Apopo 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 terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebelah sini dong Ini siapa? Bos Pramatik ayo Terima kasih Terima kasih Sebelah sini dong Sebelah sini dong Terima kasih Tumpakan ni motor bayang Apopo A CIDADE NO BRASIL 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 A DALE LANGU RUNGKAT CINANYA A LARIK LAGU RUNGKAT A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Então, o que você é um atento? Apoio. Apoio. Apoio, não é um atento? Apoio. Ah, pôio. Ah, pôio. Apoio. Apoio, não é um atento? No, não é um atento. Alhamdulillah, não é um atento mais atento. Ah, não. Agora é um atento. Não é tão louco-cota. E aí, já, 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 já. E aí, já, 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 o 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